Boa noite amigos, recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da magistratura pernambucana, doutor Paulo Augusto, que é o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco. Como é que foi sua carreira, doutor Paulo? Você começou em Caruaru, Caruaru agora está mandando tudo de Pernambuco. Como foi sua carreira jurídica? Eu tive a oportunidade, antes de vir para o Ministério Público, de ser oficial da Polícia Militar de Pernambuco, por quase 11 anos. Aprendeu muita gente? Consegui colocar uns bandidos na cadeira. Aprendeu a atirar? Aprendeu a atirar. Pronto. E isso me deu uma experiência muito boa, fiz o curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife, e fiz o primeiro concurso para Advogado-Geral da União. Passei dois anos em Brasília como Procurador Federal, e em seguida passei no concurso do Ministério Público. Estou aqui desde 2005, iniciei a carreira no município de Floresta, passando ali pelo sertão, cidades como Arco Verde, Boique, Sanharó, Belo Jardim. E há dez anos que me fixei no município de Caruaru, onde eu sou promotor de justiça, da saúde e do consumidor, com muito orgulho. Também foi feito Jerônimo, o herói do sertão, andou várias cidades do sertão, né? É verdade, a carreira do promotor, da promotora de justiça, normalmente, ela se inicia pelo sertão do Estado e vem, ao longo do tempo, se aproximando mais da capital. Aqueles que gostam do interior se fixam mais naquelas cidades polos, mas, particularmente, eu tive uma boa passagem pelo sertão e hoje estou trabalhando aqui na Procuradoria Geral, mas com a perspectiva de retorno ao mundo de Caruaru. Ô, doutor Paulo, qual é a diferença de procurador para promotor? O promotor de justiça é aquele que está no dia a dia das cidades, atuando mais diretamente na defesa do cidadão, junto às varas do poder judiciário. Defende os criminosos. Defende os cidadãos. O promotor de justiça é aquele que, na esfera... Sim, mas todo mundo tem direito a um advogado. Aí é o defensor, o defensor público. É diferente, não é o promotor, não. O promotor acusa, né? Normalmente, na esfera penal, o promotor de justiça acusa. Muito embora ele é promotor de justiça, ele pode até pedir absorvição em determinadas situações. E o procurador de justiça, quando há algum recurso de uma decisão lá do juiz de piso, e que vai para o tribunal de justiça, nós temos os procuradores de justiça que fazem essa atuação junto ao tribunal. E nessa sede que o senhor trabalha ali, à beira do rio, quem trabalha ali? Ali trabalha a gestão, o corpo administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, o cabinete do procurador-geral, dos subprocuradores, dos assessores, e também os procuradores de justiça que atuam junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, tem umas broncas que são resolvidas lá, né? É, são situações, principalmente, que diz respeito a atos criminosos praticados por prefeitos, que o foro é de competência, é de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, e naturalmente vai ser resolvida na Procuradoria-Geral de Justiça. Só prefeito? No caso, prefeito, no caso, deputados estaduais, que têm foro de prerrogativa de função, secretários de Estado. Vereador, não? Não, vereador é com o promotor de justiça de piso. E tem muito processo aqui em Pernambuco? Nós não temos uma quantidade grande, não, mas temos alguns procedimentos instaurados, alguns procedimentos investigativos decorrentes de alguns atos praticados e que chegaram ao conhecimento do Ministério Público. Agora, numa comarca, tem o juiz e tem o promotor, é? Na comarca, tem a figura do juiz, que é do Poder Judiciário, ele julga, e tem a figura do promotor, da promotora de justiça, que é o defensor da cidadania, é ele quem está lá atuando numa série de questões na defesa do meio ambiente, da criança e do adolescente, do idoso, da saúde, da educação, e todas essas demandas passam pela fiscalização do promotor de justiça, que, em verificando algo que não esteja dentro do que está previsto em lei, ele ingressa no Poder Judiciário. Da mulher também, né? Porque hoje, com esse feminicídio, a lei protege muito a mulher, né? Também. A gente, infelizmente, ainda convive com uma sociedade muito machista e tem uma atuação importante do promotor, da promotora de justiça, lá na ponta, nas comarcas, na defesa da mulher. Quem é que é melhor? É o promotor ou é a promotora? Quem é que trabalha melhor? Olha, nós temos, em Pernambuco, quadros excelentes, tanto de promotor de justiça, quanto de promotora de justiça. Eu estou tendo a honra, João, da primeira gestão do Ministério Público, que tem mais mulheres na gestão do que homem. Graças a Deus, né? Graças a Deus e estamos tendo uma boa experiência. Promotora de justiça que tem um trabalho profícuo e que tem nos ajudado, mas também temos um grande corpo de promotores masculinos que nos ajudem, compartilham conosco dessa gestão. Agora, o promotor, às vezes, precisa de segurança, né? Porque ele, às vezes, toma umas posições que desagradam réus, né? Verdade. Nós, enquanto procurador-geral de justiça, temos distribuído a segurança institucional do Ministério Público. Hoje, nós temos uma assistência policial militar e policial civil, criando grupos de apoio lá no interior. Então, nós temos grupos de apoio regional para acompanhar o promotor num júri, numa diligência mais delicada, porque realmente é uma atividade de muito risco. Pernambuco já perdeu três promotores de justiça no Brasil. É um dos estados que mais perdeu membros do Ministério Público e que a gente tem muito cuidado, tem um zelo muito grande com a segurança dos nossos membros. E nesse assunto, o senhor dá pitaco, que foi da polícia, né? É verdade. Já sabe como é que vai fazer, né? É verdade. A gente teve essa passagem pela polícia militar há quase 11 anos e isso nos dá a oportunidade de opinar e de sugerir, de recomendar algumas medidas de precaução para evitar qualquer tipo de ocorrência. Doutor Paulo, o número de promotores de Pernambuco é o ideal ou está faltando? Nós temos, infelizmente, ainda por falta de orçamento, um quadro incompleto de membros do Ministério Público, hoje chegando a aproximadamente 93 cargos. Há municípios que o promotor atua numa cidade e tem que acumular na outra. Isso dá certo. Em razão das nossas dificuldades. Inclusive, estamos, e já foi anunciado na mídia, estamos esse ano realizando concurso público para a contratação de mais membros do Ministério Público e sempre que a gente defende no Poder Executivo, dizendo na necessidade de melhorar o nosso orçamento, é porque onde tem um promotor e onde tem a promotora, a segurança aumenta e a cidadania está sendo preservada. Isso a história confirma, é? Isso, os dados, os números do próprio Pacto pela Vida, o cidadão, ele vê hoje na figura do promotor uma figura de acolhimento, uma figura que pode resolver o seu problema. Então, a cidade se identifica muito com o promotor, com a promotora de justiça que atua lá naquela comarca. E, realmente, o procurador que é muito famoso foi aquele Pedro Jorge, que mataram lá nos cantos da Bandioca. Mas ele era federal, né? É, Pedro Jorge, uma grande figura, era procurador da República e atuava pelo Ministério Público Federal, combatendo, à época, aquele escândalo conhecido como o escândalo da Bandioca. O Ministério Público é ligado a quê? Ao Tribunal de Justiça, ao Governo do Estado ou é independente? O Ministério Público é uma instituição independente, autônoma, tem autonomia financeira e não está ligada a nenhum dos poderes. É uma instituição que, a partir, sobretudo, da Constituição de 88, ela se consolidou enquanto uma instituição essencial à justiça, mas que não está ligada. Na origem já teve lá atrás, inclusive, esse ano nós comemoramos 130 anos do Ministério Público de Pernambuco e, lá em 1891, nós éramos ligados ao poder executivo. Mas, com o passar do tempo e, sobretudo, a partir do marco constitucional de 88, nós ganhamos nossa total independência. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo Augusto sobre o Ministério Público de Pernambuco. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo Augusto, que é o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco. O senhor é mais ou menos como o Augusto Soares de Pernambuco, né? Nós somos o chefe da instituição Ministério Público Estadual, o Dr. Augusto Aras. É o chefe do Ministério Público Federal. Cada estado tem um Ministério Público próprio, estadual, que tem um chefe, que é o Procurador-Geral de Justiça, através de uma eleição dos membros, e encaminha uma lista tríplice para o governador do estado e este, por sua vez, constitucionalmente, escolhe um dos três. Ele obedece. O presidente é que não obedece. É, no Ministério Público Federal, eles não têm uma lista obrigatória por força da Constituição. Nós, do Ministério Público Estadual, temos uma lista tríplice. Nós somos obrigatórios a essa lista. Por exemplo, o Augusto Aras pode fazer uma acusação ao presidente da República. Você pode fazer uma acusação ao governador do estado? O governador do estado, no aspecto penal, no aspecto criminal, ele está sujeito ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, que tem como fórum de competência o Superior Tribunal de Justiça. Agora, no campo cível da improbidade administrativa, é possível, em ocorrendo, o Procurador-Geral de Justiça interpor alguma ação contra o chefe do poder executivo estadual. E prefeitos também, né? Prefeitos, no caso dos prefeitos, o fórum de prerrogativa é o Tribunal de Justiça e a atribuição, no aspecto criminal, é do Procurador-Geral de Justiça. Olha, o senhor já estudou muito, mas continua tendo que estudar todo dia, né? Porque todo dia tem uma lei diferente, né? É um aprendizado constante, né? A vida do operador do direito tem sido cada vez mais difícil nesse país, dada a quantidade de normas que são aprovadas no dia a dia, mudanças de cenários que exigem também perspectivas normativas novas. E a nossa vida realmente é um aprendizado constante, demanda muito estudo, demanda... Agora que eu estou na fase de gestão, me afasto também um pouquinho da fase lá que eu fazia no Ministério Público em Caruaru, na área de saúde e consumidor, mas aqui a gente tem lidado com outras matérias. Mas tem saudade de antes? Tem uma saudade. Caruaru é uma experiência. Essa atuação do promotor, da promotora de justiça lá na ponta é algo que estimula, porque nós estamos ali no contato direto com a sociedade, resolvendo os problemas locais e sentindo também esse feedback e essa correspondência pelo nosso trabalho. Doutor Paulo, o senhor entende de duas áreas, de justiça e de polícia. O problema da segurança pública é muito sério? A segurança pública é um problema que a gente convive, eu diria até, com a violência como algo da sociedade. Infelizmente, os conflitos sociais existem a cada dia e exigem posturas tanto preventivas quanto repressivas. O Estado de Pernambuco se destaca a nível nacional e eu digo isso enquanto membro do Ministério Público e também participante, instituição que participa do Pacto pela Vida, dada esse modelo de integração de lidar com o combate à criminalidade, integrando as polícias, integrando outras instituições, o Poder Judiciário está lá dentro, o Ministério Público, a Defensoria Pública, de maneira que através desse esforço conjunto nós conseguimos minimizar os impactos da violência no Estado de Pernambuco. Olha, não se meta não que a opinião não é do senhor, a opinião é dos seus colegas. Me disseram que o senhor é um dos mais preparados quadros do Ministério Público de Pernambuco. Em função de quê? Da experiência ou do estudo permanente? Eu diria que o Ministério Público de Pernambuco tem muitos bons quadros. Nós tivemos uma larga experiência, são quase 28 anos, apesar da pouca idade, mas são 28 anos de serviço com passagem na Polícia Militar, na própria Advocacia Geral da União, 15 anos de Ministério Público. Isso já dá uma certa experiência para que a gente possa, em conjunto com os colegas, liderar esse processo desses dois anos aqui no Ministério Público de Pernambuco. Olha, eu me lembro de um caso recente do Ministério Público, foram aqueles rapazes que foram atingidos pela polícia no olho aí, numa manifestação, e eles foram para a procuradoria lá na Visconda Soassuna. É, na Soassuna lá nós temos as promotorias de cidadania, inclusive com atuação na defesa dos direitos humanos, temos lá também a central de inquéritos e nós tivemos essa procura por parte dos cidadãos, das instituições que também defendem o cidadão, e eles foram todos acolhidos, e isso tem investigação que tramitam dentro do Ministério Público, para que seja tanto apurado quanto responsabilizado por aqueles fatos gravíssimos que nós acompanhamos. A procuradoria tem fiscalização sob os seus quadros de corrigedoria? Nós temos dentro do Ministério Público uma corrigedoria independente, autônoma, que faz um trabalho de correição preventivo e repressivo dos nossos membros. Além desse controle, porque às vezes, João, foi até importante a sua pergunta, se pensa que o promotor é livre para fazer o que quiser, mas nós, além da corrigedoria interna que nós temos, nós temos também um controle pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão misto, que tem ali a participação também da sociedade e que faz esse controle administrativo dos membros e das instituições do Ministério Público. O corrigedor trabalha muito? Também trabalha muito, o corrigedor tem um trabalho fundamental dentro da instituição. Agora, o senhor não satisfeito de fazer um trabalho no Recife Caruaru, está indo para o sertão, né? Quais são essas missões que o senhor está realizando no interior do Estado? O que é? Nós temos um programa que é o Gabinete Itinerante, que visita todas as cidades polos do Estado de Pernambuco. Começamos há 30 dias em Petrolina, passamos por Serra Talhada, Fogado da Engazeira, Arco Verde, Caruaru, Garanhuns, numa perspectiva de compartilhar com os membros e servidores as ações que vêm sendo feitas pela gestão, colher sugestões críticas e, nessa vez, especificamente, nós levamos um programa que foi o orçamento participativo, permitindo que o membro estabeleça qual a prioridade que a gestão deve fazer a partir do ano 2022 dentro do novo orçamento que já está sendo construído. O senhor já falou aí dos promotores, dos procuradores e como é que o senhor vê o nível do quadro funcional dos que não são nem procuradores nem promotores? Nós temos dentro do Ministério Público um quadro de excelência de servidores, tanto de analistas como técnicos. Tudo por concurso. Tudo por concurso. Temos também a figura dos assessores, mas todos eles, eu diria, são pessoas preparadas, qualificadas e que contribuem bastante para a atividade do promotor, da promotora, do procurador e da procuradora de justiça. Além do Recife, qual é a procuradoria que tem mais trabalho? Recife, Caruaru não vale não, porque Caruaru agora quer ser dono de Pernambuco em tudo. Mas no interior, quais são aquelas mais atuantes? Nós temos essas cidades polos ali, Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, Fogados. Normalmente são as cidades que têm uma quantidade de pessoas maior e decorrente disso exige um esforço maior do Ministério Público. Nós temos mais promotores e promotoras de justiça nessas cidades e que demandam essa atenção, Gravatá, Vitória de Santantão, Nazaré da Mata, Limoeiro, Palmares, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, Olinda. Então, são cidades polo dentro do Ministério Público que têm uma atuação permanente. Agora, depois que o promotor e o procurador passam no concurso, ele faz um curso para se preparar para iniciar a atividade? Nós temos um curso de aptidão, de aperfeiçoamento, um treinamento básico para conhecer todos que vêm para o Ministério Público hoje, vêm através de um concurso público difícil, difícil, dificílimo, talvez dos mais difíceis do país, passam, já devem ter passado no mínimo por três anos de experiência jurídica, seja como advogado, como delegado, como qualquer outro curso na área de direito e não precisa de uma capacitação jurídica, precisa conhecer como é o fluxograma, como é que funciona o Ministério Público, alguns detalhes sobre a cidade onde ele vai atuar e essa é a perspectiva dentro, no máximo de 30 dias, os nossos cursos de formação. Agora, não para de estudar, né? Não para. O promotor e promotora de justiça, ele é 24 horas um estudante porque a todo dia, como disse, nós lidamos com uma nova legislação e novas realidades que demandam interpretação de cada caso concreto. Nós queremos agradecer, doutor Paulo Augusto, vocês viram porque eu disse que ele é um dos mais preparados mesmo do Ministério Público, não é a opinião dele, é a opinião que eu vi lá do pessoal do Ministério Público e faz esse trabalho num órgão tão importante quanto esse que realiza aqui em Pernambuco. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço e até a próxima semana.